Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, nesse vídeo eu vou trazer então um pouquinho de gameplay do Subway Surfers A gente vai jogar então dessa vez em Veneza novamente e a gente vai jogar com o Just Beaver, o Nick E também vai jogar dessa vez com o board do Jungles, dos Jingles, que é o que vocês tinham pedido pra mim no vídeo anterior né E sempre que vocês vão solicitando, sempre vou anotando, quando tiver esses gameplays aleatórios, sem ser de atualização Eu mostrar pra vocês o personagem, a gente já fez aqui então a caçada das máscaras, então não tem as máscaras pra gente pegar Então vou ativar aqui vários itens e vamos ver como a gente se sai aqui com o Justin Vamos lá rapaz, pegar aqui o imã Opa, já vi uma chavinha hein, mais uma pra nossa coleção Beleza garoto, isso Pegar o imã aqui Opa, ai droga Explodiu meu skateboard Estamos indo por aqui na marotagem Opa, opa Eu tenho que fazer um vídeo fazendo o desafio das 40 mil coins Logo mais eu vou trazer pra vocês tá, esse desafio, fique esperto Que esse desafio vai ser difícil e depois desse com certeza vai ficar mais difícil ainda Vamos indo por aqui As dicas que eu sempre passo pra vocês é irem pegando os trens, sempre ficando por cima né, dos trens Que é onde vocês conseguem durar mais pra fazer moedas, pontuação Vamos ver que a gente tá com o imã Beleza, mais um imã aqui pra nós Opa, ai droga Nossa, não fizemos nem mil cara, mancada não, vamos de novo Deixa eu, peraí, parece Parece que eu descobri uma coisa cara Vamos sotaque os três, três Uou, 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 uou Olha a pirada louca Rodadinha marota do Justin Opa E pelo que parece, se eu usar o overboard do Jingles Ele vem mais imã no gameplay É o que tá me aparentando Vamos ver, ó, imã Quando eu uso o board do Monster Ele me dá mais o power up do Super Pulo E ele já vem com o Super Pulo E velocidade Quando você tá fazendo o gameplay Você tá no gameplay, ele te dá mais itens do Super Pulo O overboard do Monster E pelo que parece, esse overboard do Natal, o Jingles Ele te dá mais power up dos imãs Vamos ver se foi só impressão Ou se realmente tá vindo mais, né Ó, até agora não veio mais nenhum Veio só um jetpack Um raios Deu um lag ali e ele bateu Deu um pequenino lag Ó, mais um imã Aqui por cima Isso aí, meu filho Será que é isso mesmo? Vamos lá, Justin Representa nós aí Não vou pegar o jetpack, tá Porque eu quero ver Se realmente aqui tá vindo esses imãs Usando esse overboard do Jingles Ó, mais um imã Cara, agora Meu, não é normal vir assim Vamos ver se vai vir mais um imã na sequência Deu um lag ali Quando eu fui voltar já era Não dava mais tempo Ele engasgou Ó, mais um imã Meu, certeza Certeza que é isso O Jingles O Jingles te dá mais imãs no gameplay Então pra quem quer pegar moeda, meu Se tiver o overboard do Jingles Manda bala Não pode ser só com incidência, cara Eu tava jogando Eu tava jogando hoje ainda Com o overboard do Monster E só tava vindo tênis Que o overboard do Monster Realmente ele te dá mais tênis Power up do pulo, né No gameplay E só foi trocar o overboard Pelo Jingles Ó, mais imã Começou a vir imã pra dedéu É que tá engasgando aqui Eu tô dando umas batidas de vacilão Mas Era pra eu tá com mais moedas já Era pra eu tá com bem mais de duas mil já É que eu tô Tô ruim aqui Tá dando mais engasgada louca aqui Ó, mais um imã, cara Isso não é normal, mano Não é normal É do board Isso é do board Depois vocês Vocês testam aí Coloca nos comentários aí Pra mim, por favor Se realmente com vocês também Depois que usaram o Jingles Começou a vir bem mais É, power ups Do imã, né Do magnete Vamos aqui Opa, não foi Pô, galera Vou finalizando esse vídeo então Por aqui Ele acabou dando lag Ela engasgou Não consegui passar Quem gostou do vídeo Deixa um gostei Comenta, compartilha E se você ainda não é inscrito No canal Bob Max Brasil Inscreva-se Pra ajudar O crescimento e a divulgação Muito obrigado Pela visualização de todos Valeu E Até a próxima Tchau Tchau